Hoje vamos falar delas, as queridinhas, sim, ventosas. Muita gente vem me pedindo para fazer esse vídeo já tem um tempo e trago com muita satisfação hoje esse vídeo feito para você que está afim de aprender. E você que já está num grau mais de intransigência e já está determinado a ficar no time contra ventosas, eu vou te falar uma coisa só para satisfazer seu ego rapidinho. Você tem razão, realmente, ventosa não trata dor. E agora? Mas, calma lá, muitos artigos científicos mostram isso, que é indiferente, não tem nada conclusivo e tudo mais. Isso aí é o que todo mundo vem falando, né? Porém, os artigos científicos mostram que há, sim, uma melhora na circulação sanguínea do local onde foi feita a ventosa. Opa! Isso é importante, isso é um dado muito importante que muitas vezes vocês não estão falando isso para as outras pessoas, que quando há uma melhora da circulação sanguínea, automaticamente você tem uma melhora da dor. Logo, melhorou a circulação sanguínea, melhorou a dor. Então, realmente, ventosa não trata a dor, mas a circulação sanguínea fluídica e de uma maneira homogênea e dentro de uma homeostase faz com que reduza a dor. Por isso, exercício físico, por isso, corrida, por isso, diversos tipos de atividades são recomendados nessas situações para, justamente, melhorar, assim, a circulação sanguínea. Bom, ainda vem para aqueles que gostam e querem aprender um pouco mais sobre ventosas. Ventosas, elas são usadas há muitos anos, já tem milênios. Inicialmente, as ventosas eram utilizadas como sanguínea. Sim, isso mesmo. Aquele bichinho que vivia lá no pântano, mordia e sugava o sangue da pessoa. Exatamente. A ideia da ventosa é muito similar àquilo ali. E ela foi uma técnica, ainda é uma técnica, utilizada pelos nômades árabes. Olha, não estou falando de China, para não vir com aquele papo de esquerda e direita para cima de mim, que alguns acabam utilizando. Mas, sim, essas ventosas que são usadas pelos nômades árabes e são usadas para poder fazer sucção de que? Veneno de cobra. Isso aí, você, aluno que estudou e pesquisou, sabe muito bem que o chifre, em muitas ventosas, eram feitas antigamente chifre de boi. Eram colocadas na região onde houve a picada de cobra e, sequencialmente, fazia sucção pela ponta do chifre. Mas, Yuri, por que dessa maneira? Justamente, eles não queriam se contaminar com aquele coisa horrorosa do veneno dentro da boca e, assim, poder se intoxicar com o veneno. Deu para pegar a ideia? Bom, você aí, que trabalha com ventosa, não se sente cabulado, nem envergonhado por trabalhar com algo muito antigo ou milenar, que até hoje em dia é utilizado dentro dos hospitais na China. Ih, ferrou. O Yuri falou. Na China, você vai encontrar diversos setores dentro de um hospital. Eles juntaram a medicina oriental com a medicina ocidental. Inicialmente, quando Mao Tse Tung fez lá a unificação da China, ele percebeu que os exames, que seriam gratuitos para o povo, saíam muito caros. Em compensação, o trabalho de um acupunturista para ver a mesma coisa que o exame via era mais barato. Então, eles mantiveram a cultura tradicional chinesa. Isso é muito importante a gente abordar, porque vai ser muito comum vocês irem em um hospital na China e verem isso, ventosas de fogo. São as mais usadas lá. A gente acende um aparato com algodão embebido em álcool, preso, obviamente, numa pinça, coloca e bota em cima. Você pode ver essa referência no Karate Kid com o Jack Chan. Ali vocês vão ver bem a utilização disso com uma técnica chamada TAT. Aquela que ele bate a mão junta, esfrega e coloca a mão em cima do Jason lá, do menininho que é o discípulo dele, ou o pupilo dele. Bom, dito isso para vocês, eu acho que não preciso fomentar mais, mas a gente tem artigo científico sim. O problema é, eles estão em chineses. Eu vou deixar aqui um quadrinho com os artigos científicos em chineses em algum canto aqui da tela. Para vocês verem que existe, gente, tem comprovação. Sim, tem, bastante. A questão é que tem que saber ler chinês ou japonês. No Japão também a gente utiliza. Se chama Suidama no Japão, o nome das ventosas. E elas são muito utilizadas em algumas clínicas. Em das clínicas mais, como eu posso falar, populares de lá. E alguns terapeutas acabam utilizando bastante na sua prática para tratamento de dor. Porque melhora a circulação sanguínea, automaticamente tem um alívio da dor. E ajuda também ali na troca de líquidos orgânicos, gases, que são feitos e produzidos na hora que a gente coloca a ventosa no local. Bom, os antigos egípcios usavam também as ventosas. Isso é importante. A gente tem consciência. Tem muitos tratados médicos no Egito, no qual ele se permanece lá. E os nômades árabes ainda utilizam daquela tecnologia que os egípcios conseguiram alcançar. E na Europa também usava. Mas usava com sandsuga mesmo. Então, não usava o copinho como a gente conhece. E ainda assim, é muito popular na Europa o uso de ventosa. Então, mesmo que você seja do time, eu não curto ventosa. Tudo bem, você pode ser desse time. Eu não estou impedindo. Eu não estou falando que você tem que concordar comigo. Mas, só para alimentar o ego de vocês, realmente, vocês estão certos quando falam que a ventosa não trata a dor. Mas estão errados em relação a que ela não tem nenhuma funcionalidade clínica, pois ela tem. Tanto que a gente tem técnicas modernas que utilizam ventosas para fazer tratamento de celulite. Bom, por que celulite? Por causa da melhora da circulação sanguínea. E foi comprovado que essa circulação sanguínea, quando melhora, melhora ali a produção de colágeno na região quando se utiliza técnicas de ventosa. Bom, isso a gente tem artigo. É isso. Agradeço vocês. Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem e, por favor, participem. É muito bem-vindos a todos aqui. Tanto vocês que concordam, quanto vocês que não concordam. Só trouxe aqui uma visão geral para vocês. Ah, é. Vale reforçar também que, na China, a gente tem tratamentos específicos utilizando ventosas. E tem um livro dedicado a isso lá, dentro da Escolpédia de Xangai, que são as técnicas complementares relacionadas ao uso da acupuntura em Mocha Bustão. Essa enciclopédia de Xangai é um compilado de 14 a 18 livros, agora eu não vou me lembrar, que é uma enciclopédia. E cada módulo dele, ele é dentro da faculdade de Xangai, voltado para terapias orientais. Então, para cada módulo dele, a gente vai ver uma técnica diferente sendo usada. Tendo um alicerce dentro da medicina oriental, como introdução à teoria básica, acupontos, a teoria de canais. A gente vai ter fitoterapia, a gente vai ter agulhamento, a gente vai ter Mocha Bustão, a gente vai ter ventosas, a gente vai ter auriculoterapia, que são um microsistema que a gente tem utilizando o pavirão auricular. E também teremos técnicas de Qigong, de exercício físico, para melhorar certos tipos de problemas de saúde. É isso, pessoal. Novamente, peço para que curta, compartilhe e fiquem todos bem.